Você sabe o preço já, amigo? Galera, Dream Eu queria ver Como é os conjuntos Olha que lindo esse conjunto, gente Ele é meio aveludado, tá vendo? Perfeito o conjunto da Dream Vou perguntar o valor Aqueles conjuntos Amigo, qual que é o valor? Qual o valor? 50 reais, amigo 50 reais Atacado a partir de quantas peças? 3 Três peças de açaí no valor de atacado, hein? 50 reais Varejo pra você que vem aqui no braço Pode comprar menos de três peças por 60 reais apenas, hein? Show de bola esse aqui